Começou nesta semana o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que você assiste aqui na TV Brasil. A torcida promete ser grande entre as meninas, mas seja lá qual for o resultado, ter uma competição desse porte acontecendo todo ano pode ser fundamental para o desenvolvimento da categoria. Em 2015, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino chega apenas à terceira edição, um cenário que ainda desperta insegurança nas jogadoras. Uma situação que ilustra bem isso é o time da Marinha. Já usou as camisas de Vasco e Botafogo. Hoje, as atletas treinam e recebem pela Marinha, mas defendem o Flamengo. No elenco, o rubro-negro tem nomes bem conhecidos e com experiência na seleção brasileira, como a Tânia Maranhão, de 40 anos, e a Maicon, de 38. Elas já jogam há mais de 20 anos e participaram de competições com os mais diversos nomes e fórmulas de disputa. O que se vê hoje em dia, na opinião delas, é um campeonato mais atraente para o público. Se a pessoa for no estádio para ver o futebol feminino, ou sentar na frente da televisão para assistir o futebol feminino, você não vai ver uma agulhada, um jogo de 12 a 0, de só um time jogando. Você vai ver um jogo bem disputado, as duas equipes brigando ali, com um só objetivo. No elenco do Flamengo, também tem gente que vai estrear em uma competição nacional. E há bem pouco tempo, nem sonhava em jogar no mesmo time que a Maicon e a Tânia. É o caso da Larissa, de apenas 16 anos. Ela começou a jogar bola aos 10 anos, levada pelo pai, que é professor de escolinha. Aí eu sempre os meninos me chamavam para bater bolinha com eles, e eu ia. Mesmo sem saber nada, eu ia. E dali eu fui tomando gosto pelo futebol e meu pai foi me incentivando. Não importa a idade, seja para quem já tem anos e anos de história no futebol feminino, ou para quem está só começando, o Campeonato Brasileiro representa o mesmo sentimento, a esperança. Enquanto o pessoal está investindo e fazendo o campeonato, independente como for, eu acho que o futebol feminino continua vivo, né? Eu acho que a gente está no futebol até hoje, porque eu acredito no futebol feminino e quero ver muito essa geração aí que a gente luta até hoje, porque tem muito potencial. Pode ter certeza que tem várias martas espalhadas por aí. Então a gente tem que ter esses campeonatos sempre. Os Estados Unidos têm uma potência, a Alemanha, por que não o nosso país? Se a Larissa vai ser a nova Marta, ainda não dá para saber. Mas ela quer aproveitar essa pontinha de estabilidade no futebol feminino para crescer. Tudo isso junto com uma nova geração de meninas que querem brigar, mas também brilhar. Quem gosta mesmo, vai até o final mesmo, que seja difícil, que seja desgastante, seja tudo. Mas é sim uma boa fase, até para quem está vindo agora, as meninas que sejam mais novas do que eu, 14, 15 anos, é sim um bom período para estar se investindo no futebol feminino.